Oi pessoal, pessoal eu juntei todas as minhas catleias que estão floridas aqui no meu orquidário no momento e vim mostrar elas de pertinho para vocês, algumas delas eu já mostrei igual essa aqui ó, que é a xialim, essa aqui né e essa aqui e a valqueriana, o restante ó, vou mostrar de pertinho para vocês, olha só, tem essa amarela né, olha que coisa linda, essa daqui está com cinco flores, tem duas aqui ó, e mais três aqui, olha que coisa linda, ó, três flores abertas, olha aí ó, e o perfume que está aqui, nossa, olha, olha aí, aí eu tenho essa também, essa já está acabando a floração, essa aqui também eu já mostrei no vídeo separado, ó, essa é aquela que eu plantei por fora do cachepô de cabo de vassoura, olha que beleza, olha o abraço que as raízes deram no cachepô, tá vendo, olha aí ó, muito bonita ela e muito cheirosa, tem essa aqui também ó, essa não tem a identificação, essa aqui no vídeo dela eu mostrei a identificação, né, tá aqui ó, a plaquinha, deixa eu ver se eu consigo mostrar, olha aí ó, a identificação dela é essa aí ó, tá vendo, essa aqui eu mostrei a identificação no vídeo, tem um vídeo separado só dela, aí tem essa outra aqui ó, que olha aqui a identificação, tá vendo, e olha que beleza, ela é linda, ela tem um cheiro bem suave, tinha três flores, uma já murchou, olha, que coisa linda, aí tenho essa outra aqui ó, essa está um espetáculo, olha que linda, a identificação dessa daqui é, BLC Valter Gold, olha, ela tá assim um pouco esverdeada, mas ela vai ficar num tom bem amarelo, ela vai mudando, tá vendo, olha essa aqui, nota que essa aqui já tá mais ficando puxado pro amarelo, tá vendo, o bichinho já veio aqui ó, e já mordeu, olha que coisa linda, essa aqui tá com três flores abertas, um botão pra abrir aqui, e tem mais alguns botões aqui ó, mais três aqui, tá vendo, ó, dois aqui, com mais um aqui embaixo, é linda essa planta, ela tá plantada num cachepô, também tem um perfume suave, ó, aí tem essa planta lindona aqui, né, que eu descobri que se trata de uma xialim, de uma variação de uma xialim, né, olha aí que coisa linda, tive que pausar o vídeo por causa do som, olha aí ó, que coisa linda, essa planta aqui tá na rifa, né, algum felizardo vai ganhar uma muda dessa aqui ó, aí tem também a minha valqueriana, olha, que coisa linda, essa é a minha valqueriana, a identificação dela é dona teresinha, x trilabelo, aí pessoal, resolvi mostrar assim todas juntas, porque fica um vídeo bonito, né, bem colorido, bem animado, então ó, essa é a xialim, essa é a valte gold, essa eu não tenho a identificação, essa aqui é essa identificação, essa aqui é essa identificação aqui ó, tá vendo, essa aqui é essa, que eu não me atrevo a falar o nome, e essa daqui eu vou pegar ali pra mostrar pra vocês, ó, essa daqui amarela é essa identificação aqui ó, tá vendo, é esse nome aqui, esse de cima, tá vendo, essa é a identificação dela, aí deu pra ver direitinho, então todas identificadas menos essa mocinha aqui, né, ó, essa aqui eu não tenho a identificação dela, essa daqui floresce sem espata, ela sai a floração ó, toda sem espata floral, então tá aí pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado, né, de ver as minhas catleias floridas aqui do momento, e qualquer coisa já sabe, é só perguntar, tá, não esqueça de avaliar meu vídeo, né, deixando um joinha, deixando um comentário, compartilhando com seus amigos, se você ainda não é inscrito no meu canal, é, e quiser se inscrever, se inscreva, eu vou agradecer muito, pra vocês que já são inscritos, eu agradeço do fundo do coração, e é isso aí pessoal, ó, minhas catleias floridas do momento, o vídeo tá escuro pessoal, porque aqui tá nublado, tá chovendo, e hoje já choveu aqui, certo, então, na descrição do vídeo eu sempre deixo meu telefone pra contato, se você quiser entrar no grupo, é só me chamar lá, que eu lhe adiciono, lembrando que o meu substrato é casca de pinos, carvão, brita, caco de telha, certo, quando eu amarro no toquinho, eu coloco um pouquinho de esfagno, tá vendo, ó, coloco um pouquinho de esfagno, e minha adubação é o bocache, adubo orgânico, o bazacote, né, que é adubo de liberação lenta, e semanalmente, todo sábado, um sábado eu faço manutenção, e no outro sábado eu faço floração, que é o adubo foliar, tá, certo, então, qualquer coisa é só perguntar, e até o próximo vídeo pessoal, muito obrigada por vocês assistirem meu vídeo, e tchau pessoal.